Fala galera, estamos de volta aí com Half-Life Opus Enforce. Eu passei aquela parte no último episódio, na cagada, não era pra eu ter tacado uma granada ali. Eu teria que colocar esse caixotinho aqui e pular por cima, e aí sim explodir. Mas eu não sei por que, o jogo aceitou a minha granada ali e explodiu e valeu. Mas eu tive que jogar de novo, não sei por que ele jogou o meu save lá atrás. Então eu tive que voltar aqui pra essa parte. Mas aí eu já saquei agora qual é a jogada. A gente vai ter que empurrar esse caixote aqui até aquela pequena ventilação ali. Nossa, o jogo é muito rápido, né? Não sei se eu falei pra vocês qual é a história do que tá acontecendo aqui na Black Misa. Vamos matar um franguinho na panela aqui. Bom, o jogo tá se passando tipo nos anos 2000. E no Half-Life 1, né? Que é o do Gordon Freeman. Ele que inicia um evento fictício aí que chama Cascata de Ressonância. Porque eles tão tipo testando uns objetos de... Ô caramba! Ui, é só! Pia da mãe! Eles tão testando um tipo objeto alienígena, né? Que é um tipo de um cristal lá que eles acharam. Olha o carinha aí. Tá vivo ainda. E é um tipo de um cristal que eles acharam. E... Esse teste que o Gordon Freeman vai fazer, eles nunca fizeram antes. Peraí. Tem alguém falando alguma coisa aí. Então eles nunca tiveram... Fizeram esse teste antes. E aí... Acaba dando tudo errado e abre um... Tipo um portal dimensional entre o planeta Terra, né? Lá na... Nessa... Lá na... Lá na... Lá na... Nessa... Lá na... Nessa... Lá na... Lá na... Nessa... Lá na... O que ele se escondeu aqui quando começaram a dar tiro? Deixa eu tentar... É... Bom, aconteceu esse... Esse evento aí, sem querer, né? E... Abriu um... Tipo um portal dimensional entre esse... Essa dimensão Shen aí, que é o desses bichos esquisitos. E o planeta Terra justo na... Na... Nessa... Nesse laboratório, né? Onde você tá. Só que aí, com o Gordon Freeman você descobre que depois era o governo que tava já investigando isso fazia tempo, antes desse evento que acontece. Então, nesse jogo aqui que eu tô, o Opposite Force, a gente tá indo pra matar o Gordon Freeman e todos os bichos alienígenas que tem aí pra esconder, né? Caramba, eu não tô conseguindo saber o que eu vou fazer aqui. Ah, cara do carinho. Então, é basicamente isso aí, é... Não tem como eu explicar muito do que é a história do primeiro, só se a gente jogar, né? Depois, talvez, em um outro... Será que eu tenho como... Ah, peraí. Ah, que burro. Tem como eu subir, né? O cabo. É... Pra gente... Se a gente jogar o número 1 de novo, né? Não tem como entrar aqui. Bom, vamos continuar na história desse aqui. Esse rádio, parece que tem como eu chamar ajuda, deixa eu ver. Olá, Shepard. Nós também estamos em cima de sua posição agora. Volte de porta de maintenance. Nós vamos roubar. Ah, eu chamei a ajuda dos carinhas e ele falou, fica longe da porta. Que eles estão chegando, olha lá. Então, beleza, e aí? Estão falando... Esquece do Freeman, vamos salvar nossas bundas. Legal que agora eles vão seguindo, eu e vão me ajudar também a matar os bichos, né? Vamos... Continuar aqui. Eita. Será que ele consegue abrir? Ah, esse aqui é o engenheiro. Ah lá, ele vai abrir a porta pra gente. Então, tipo, no evento do 1, acontece esse acidente aí. Os bichos dessa outra dimensão começam a invadir aqui. E a gente está indo pra matar os bichos. E todo mundo aqui desse laboratório, pra ninguém saber de nada dessa história, né? Porque é escondido pelo governo, né? Vamos ver, que demora. Nossa, aí, tirou com o pé o negócio. Cadê o... Chega aí, mano. O que eu ia fazer? Eee, caramba. É muito burro. Vem. Aê. Vem aqui, seu pai. Será que a gente só pega um só? Ah, senão eu não daria o 2, né? Vem aqui, entra aqui. Olha, consegui usar a porta. Vem mais pra cá. Até o carinha fala... Cobrir sujeiro do governo não estava no meu currículo. Vamos ver. Ah, que lugar legal. Opa. Não sei algum bicho. Nossa. Uhul. Cuidado. Ai, caramba. Nossa, estão matando meus carinhas. Vai morrer tudo. Nossa, está travando até. Está faltando um só. Eee, já era. Bom que eles ajudam sendo um alvo, né? Porque... Pra matar os bichos está ruim. Coitado, ah. O cara falou assim. Se a gente sair vivo daqui, eu vou te comprar um monte de cerveja. O bar inteiro de cerveja. Vai escapar não, viado. Já tem outro ali dentro. Já vamos... Eu vi que o outro folgado não quis sair do elevador. Está difícil fazer esses carinhas andar, hein? Ae, vamos lá. Ah, ele vai abrir o quarto. Legal. Esses carinhas não tinha no... No Half-Life 1, sabe? Eles assim... É... Esse jogo não foi feito pela Valve, né? Mesmo que fez o Half-Life 1. Espera aí. Vamos aproveitar pra ir lá em cima, já que... Eles estão abrindo a porta ali. Aqui tem um daqueles bichos, ó. Eee, já era. Ui, caramba. Puta susto. Morre. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pistola. Não mais nada aqui. Vê que legal. Parece um plano de uma arma... Diferente. Será que a gente pega ela depois? Ué, e agora? Pra onde será que eu tenho que ir? Será que é aqui mesmo? Ou é? Vamos ver. Eita. Parece a parte... Do lado de cima. Ixi. Ah, legal. Só pra gente pegar algumas armas aqui. Vamos continuar. Ixi. Tem alguém lá em cima, hein? Esses carinha ficam falando, falando, falando... Não adianta nada, né? Vai, vamo. Segue eu. Vamo lá. Não, agora. Estão indo atrás. Uou, caramba. Ah, eita, pega! Puta que pariu! Uhul, peraí, volta, 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 volta! Um louco! Aquele bichão tinha no Half-Life 1. Ih, o carinha vai morrer. Sai, 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 sai. Sai da frente! Caramba, aí. Nossa, eles mataram, hein? Toma. Esse bichão aqui é foda, hein? No Half-Life 1 tem como você pegar essa mão dele, aí que é tipo... Ele fica tirando umas abelhinhas legal pra caramba. Parece que tem alguém aqui. Parece que tem alguém aqui. Ih, aqui. Opa. Cuidado. Tentar não gastar muito dessas... Das balas das minhas outras armas, porque... Tá difícil pra achar. Ô, louco, mas tá cheio de bichos, hein? Morre. Ah, roger isso! Galera. Ush. Ha, quebra a porta de volta. Vamos continuando aqui, porque eu nem sei o que tá acontecendo. Eita. Tá travando demais o meu jogo. Esse jogo tem muita leitura. O que é isso? Um vaso de planta fumegante? Empregado do mês. Ah, fotinha do Gordon Freeman. Que nada a ver. Os caras souberam fazer bem o negócio aqui. Opa. Olha lá, que legal. Foda de duas criancinhas. Deve ser de alguém que fez o jogo. Eles gostam de colocar esses negócios no jogo. E os meus coleguinhas lá não vão seguir, não? Olha só. Cadê o outro? Morreu? Ah, o outro morreu, coitado. Isso, segue aí. Tudo bem que ele tá morrendo também, coitado. Os caras não são muito bons de seguir, não. Nossa, o que que eu vou fazer aqui? Aí, tem que entrar por aqui. Não, acho que não vai conseguir seguir também a gente. Vamos continuando aqui, então. Esse lugar é bem... O que é bem diferente mesmo. Opa. Ah. Deixa eu não que eu ia cair nessa armadilha. Esses bichinhos aparecem em tudo quanto é lugar, velho. Só serve pra atrapalhar, ó. Eu consigo subir na escada assim. Ah, dá pra ir sem acertar ele. A porta nem funciona direito. Bom, só o resto da gente... Pular aqui. Beleza. E aqui. Uh, de novo esse bicho. Caramba, esses negócios ali. Ah, nossa. Eu podia ter atirado. Peraí. Caramba, peraí. Nossa, eu não tô conseguindo nem pensar direito. Vamos tacar uma granada lá do outro lado pra ele explodir. Ixi, não tem como. Explodiu alguma coisa, mas não matou eles. Olha lá, lá na frente. Ah. Caramba, essas mosquinhas tão me matando. Ah, matei. Mais uma granada. Cacete. Bixi, já era. Vamos tentar de novo agora. Pelo menos eu sei o que fazer. Só a gente tacar as granadas lá do outro lado. Subindo. Oh, caramba. Peraí. Caguei. Agora sim. Vamos pegar a vida aqui. Subindo sem encostar no... Oi. Nossa, tô travando bastante mesmo, hein. Subi aqui. E... Pular ali. Agora vai. Ah. Ah, nossa. Tô travando muito, caramba. E agora? Vai, continua. Ixi. Jogo antigo é foda, né? Vamos ver se para de... Bom, voltou... Voltou aqui o jogo. Acho que começou a travar sozinha. Caramba, não consigo matar ele. Só dá pra... Aí, agora sim, hein. Só dá pra não matar ele com... A granada. Como é que eu quebrei esse negócio da outra vez? Ah, consegui. Erro mesmo. Eita! Parou de explodir? Beleza, vamos... Ah, tá travando muito a minha... Acho que é a gravação do jogo mesmo. Eu acho que eu vou pausar pra ver se não tá prejudicando a gravação. Vamos ver. Bom, galera. Acho que eu vou tentar passar só essa parte e vou ter que parar por aqui. Porque eu não sei o que que tá acontecendo aqui, mas tá travando muito o meu jogo. E aí eu vou acabar não passando, né? Vamos tentar andar mais um pouquinho aí. Qualquer coisa eu paro de gravar. Eu acho que não vai dar nada agora. Vamos continuar aqui só pra ver. Opa, bala, 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 bala. Oh, 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 sai fora. Não. É... Um de doze que é mais fácil pra matar eles. Beleza. Ah, tem como chamar a carinha aqui também. Ah, não. Era só um carinha pedindo ajuda, hein. Mayday, mayday. Estão tomando... Tomando um fumo dos bichos, hein. Morre. Ah, já vamos sair aqui fora, já? Oh, essa aqui é a parte que a gente tava passando, né? Ah, que legal. Opa, tô batendo a cabeça em alguma coisa aqui. E aí. Vamos subir ali pra ver. Como é que eu vou subir lá fora, aqui? O carinha falou que estão sendo atacados e é pra gente sumir daqui. Ali tem como a gente pegar um trem pro setor Lambda, né, que é onde acontece o teletransporte do Gordon Freeman lá no Half-Life. Só que tá faltando um engenheiro pra ele cortar a porta, né? E onde que a gente vai arranjar um? O outro lá não consegue vir pra cá. Se eu segurar o E nele, a gente pode encher vida. Bem legal, esse negócio não tinha no Half-Life 1, não. Bom, vamos terminar esse episódio por aqui pra não ficar muito grande. E aí no próximo a gente já vai pra algum lugar aqui. Vamos ver. É, pelo... Oh, louco! É, vamos deixar pro próximo episódio mesmo. Então é isso aí. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar. Certinho? Falou, valeu.